Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a fazer uma touca de crochê de unicórnio. Eu fiz aqui já a minha touca, só que eu vou estar ensinando o passo a passo pra vocês. Eu tenho aqui pronta também, já tenho outra aqui pronta pra estar mostrando pra vocês. A que nós vamos fazer, essa daqui é com linha Anne, só que a que nós vamos fazer, nós vamos fazer com lã. Então, vamos começar a nossa aula da nossa touca. E eu vou estar ensinando a fazer o chifrinho, as orelhinhas e a touca. As orelhinhas, o olhinho, enfim, vamos começar a nossa aula. Agora eu vou fazer com essa cor amarela aqui, mas você pode estar fazendo dessa cor aqui. Eu tô fazendo aqui pra ficar melhor pra visualizar. Na hora do vídeo. Aí eu tô fazendo com essa cor amarela pra... Vou ensinar a fazer os caixinhos também. Vamos começar a nossa touca. Vamos fazer um anel mágico. Fizemos o anel mágico. Três correntinhas pra subir. Três correntinhas pra subir. Dentro do anel, dezesseis pontos altos. Vamos colocar dezesseis pontos altos aqui dentro desse anelzinho aqui. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. E lembrando, pessoal, que aqui é se você for fazer uma touca... Essa aqui é grande. Porque assim, tem... Eu vou tentar deixar aqui no link abaixo a tabela do tamanho de toucas. Porque se você for fazer uma touca menor, você vai fazer uns quatorze pontos altos aqui dentro do anel mágico. Dependendo do tamanho da touca que você vai fazer. Então, esses dezesseis pontos altos que eu fiz aqui, que vai ficar dezessete com as três correntinhas que subimos, é pra uma touca mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Essa touca aqui é grande. Então, aí, você tem que ver. Eu vou tentar deixar a tabela aqui embaixo dos tamanhos das toucas, tá bom? Aí, aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos contar aqui na terceira correntinha. Na terceira, vamos fechar com ponto baixíssimo. Fechamos com ponto baixíssimo. Vamos subir mais três correntinhas. E, para cada ponto da base, vamos fazer um aumento. O aumento é dois pontos altos juntos. Então, fizemos aqui, no próximo, mais dois pontos altos juntos. Vamos dar a nossa volta inteira, assim, com dois pontos altos juntos. Para cada pontinho da base, vamos fazer dois pontos altos juntos. E, lembrando que a sua touca, você pode fazer branca. Eu tô fazendo aqui pra ficar melhor pra visualização, pra você ver melhor. Mas, você pode fazer na cor branca. Pra unicórnio, o ideal é você fazer branca. Já dei a minha volta aqui. Agora, aqui, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, vamos estar fechando com ponto baixíssimo. Fechamos com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer três correntinhas pra subir. E, vamos fazer... No próximo pontinho da base, dois pontos altos juntos. Um ponto alto. 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 Vamos dar a volta inteira, fazendo um ponto alto, dois pontos altos juntos. Um ponto alto, dois pontos altos juntos. Vamos dar a volta inteira. Eu já volto com vocês. Já dei a minha volta aqui, então, pessoal. Agora, que nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Na terceira... Aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, né? Vamos fechar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, aqui. Agora, na nossa quarta carreira aqui, nós vamos trabalhar... Três pontos altos. Três pontos altos. As três correntinhas pra subir. E... Vamos fazer... Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Vai ficar três pontos altos. No terceiro, vamos fazer um aumento. Vamos fazer... Um ponto alto. Dois pontos altos. E no terceiro... Um aumento. No terceiro, vamos fazer um aumento. Vamos trabalhar dois pontos altos normais. E no terceiro, vamos fazer o aumento. Que é dois pontos altos juntos. Dessa forma aqui. Nós vamos trabalhar toda a nossa volta. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e eu já volto com vocês. Então, pessoal, já dei a minha volta aqui. E aqui, na terceira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora, vamos trabalhar três correntinhas pra subir. E agora, vamos fazer... Mais um ponto alto. Vamos fazer três pontos altos. Trabalhar três pontos altos normais. Que as três correntinhas contam como ponto alto. E... No quarto ponto alto, vamos fazer o aumento. Mais um aumento. Três correntinhas. Bom, três pontos altos. Perdão. Três pontos altos. Normais. Vamos trabalhar normais. Assim, aumento. E no quarto ponto alto, vamos fazer... O aumento. Que é dois pontos altos juntos. Tá bom? Três pontos altos. Três pontos altos. E no quarto, vamos fazer um aumento. Que são dois pontos altos juntos. Vamos dar a nossa volta inteira, trabalhando assim. Vou dar a minha volta aqui e eu já volto com vocês. Então, pessoal. Já dei minha volta inteira aqui. Inteira aqui. Agora, vamos fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fechar com ponto baixíssimo. E agora, vamos fazer uma carreira sem aumento nenhum. Eu vou deixar... Vou tentar achar aqui a... A tabelinha dos tamanhos das touquinhas. Pra vocês terem mais ou menos a base do tamanho que você vai fazer sua touca. Porque também depende muito do tamanho da sua touca. Se sua touca for maior, você faz mais aumentos. Em vez de você fazer o aumento na quarta correntinha. No quarto ponto alto aqui. Você faz no quinto. E se você for fazer uma touca menor, você também pode estar... Em vez de você fazer uma, duas, três, quatro, cinco... Na quinta carreira, você pode estar fazendo as diminuições na quarta carreira. Tá bom? Então, depende muito do tamanho. Eu vou achar aqui a tabelinha. Vou colocar aqui. Se eu não colocar aqui no link... O link aqui embaixo. Eu vou tentar colocar no vídeo mesmo a tabela. Tá bom? Pra você estar vendo aí a tabela dos tamanhos das toucas. Então, vamos fazer três correntinhas pra subir. E vamos trabalhar. Ponto alto em cima de ponto alto. Para cada ponto alto de base, outro ponto alto. Sem aumento nenhum. Que é pra nossa touca começar a emborcar. Começar a criar o formatinho da touca. Tá bom? Vou fazer a minha e já volto com vocês. Então, pessoal. Já dei a minha volta inteira aqui. Vocês podem notar que ela já tá emborcando aqui. Já criando o formatinho da touquinha. E aqui na terceira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Outras touquinhas também que eu fiz. Essa aqui é de melancia. Essa aqui é de melancia. É bem delicadinha. Aqui eu coloco os protetores. Dentro dela aqui. É bem toda delicadinha. E tem essa aqui de unicórnio também. Que eu fiz pra minha filha. A gente vai fazer esses cabelinhos aqui lindos. O olhinho. Ó o olhinho. As florzinhas. E vamos dar continuidade a nossa aula. Tô mostrando aqui um pouco pra vocês. O de como mais ou menos vai ficar. E já dei aqui minha volta inteira. Nós vamos. Fazer três correntinhas pra subir. E. Vamos trabalhar normalmente. Ponto alto em cima de ponto alto. Vamos trabalhar assim. A nossa volta inteira. Tá bom? Eu já volto com vocês. Aqui eu fiz mais oito carreiras. Sem aumento nenhum. Fiz as oito carreiras. Sem aumento nenhum. Aqui ó. Fiz mais oito carreiras. Sem aumento nenhum. Você vai trabalhar ponto alto. Em cima de ponto alto. Tá vendo? Aí. Agora aqui nós vamos. Fazer um ponto relevo aqui. Eu tô ensinando pra você. Se você não quiser fazer um ponto relevo. Você pode tá fazendo os pontos altos normais. Como nós fizemos aqui. E com outra cor. Aqui ó. Como eu fiz aqui. Eu fiz os pontos altos normais. Mas se você não quiser fazer os pontos altos normais. Você pode fazer também o ponto relevo. O ponto relevo é assim. Você vai fazer três correntinhas pra subir. E agora nós vamos pegar aqui por baixo. E vamos fazer um ponto alto. Agora vamos laçar. O outro já vai ser por cima. É um por baixo e outro por cima. Esse vai ser por baixo. Esse nós vamos pegar por baixo. Por trás na verdade. E esse é o ponto relevo. O ponto relevo é esse aqui. Esse daqui vai ser por baixo. Ou por baixo ou por trás. E esse aqui pela frente. Olha como ele tá ficando. Esse é o ponto relevo. Nós vamos dar a nossa volta inteira. Trabalhando assim. Ó. Você vai pegar. Esse é o ponto relevo. Se você preferir. Você pode. Não tá fazendo o ponto relevo. E tá fazendo como fiz na outra também. Só de pontos altos aqui. Com outra cor. Com a linha de outra cor. Tá bom? Fica a critério de vocês. Vou dar a minha volta aqui. E eu já volto com vocês. Então pessoal. Já dei a minha volta inteira aqui. Olha como ficou. E você pode dar uma segunda volta aqui. É só você vir aqui. Você vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Você vai fechar com ponto baixíssimo. Agora faz uma correntinha. Agora você faz. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Laça. E vamos trabalhar. Os pontos relevo. Vamos fazer mais um ponto alto. Os que for por cima. Você vai fazer por cima. E o que for por baixo. Você vai continuar fazendo por baixo. E esse é por cima. Você vai por cima de novo. E os que for por baixo. Você vai continuar fazendo por baixo. Tá bom? Não tem segredo. Esse é por cima. Você vai fazer por cima. O próximo é por baixo. Você... Aqui. O próximo é por baixo. Você vai fazer por baixo. Então, não tem segredo por ponto relevo, tá bom? Não tem segredo aqui. Esse tá por cima, tá vendo? Por cima que eu falo, esses que ficam com essas bordinhas aqui são os que estão por cima e você faz por cima de novo. Os que estão por baixo, você faz por baixo de novo, tá bom? E assim você vai dar a volta inteira. Olha como tá ficando o ponto relevo. Vou fazer a minha aqui e eu já volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu já terminei aqui. Aqui você fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, aqui eu vou arrematar a minha linha. Vou arrematar aqui a minha linha. E agora eu vou estar ensinando aqui a vocês, que se alguém ainda não sabe mais ou menos como tá fazendo com os pedacinhos de linha que ficou. Vamos aqui pro avesso. Vamos virar aqui a touca pelo avesso. E vamos pegar a linha de tapeçaria. Vamos pegar a linha de tapeçaria pra... Nós fazermos o acabamento. Essa aqui é a linha de tapeçaria que você vai usar. Você vai pegar aqui, ó. Sobrou esse fiozinho aqui, né? Que é o que... Fecha aqui. O biquinho da touca. Então, você vai pegar aqui... A pontinha. Vai passar aqui por dentro. Olha que passa com facilidade. Aqui. Pronto. Passou. Você colocou aqui. Colocou aqui na agulha. Aí nós vamos passar aqui por dentro. Olha como vai ficar. Nós vamos passar aqui por dentro. Ó. Nós vamos passar aqui por dentro. Vai passando e fechando. Olha como ele vai ficar fechadinho. Vai passando... Por dentro. Ó. Passando e apertando. E depois vamos arrematar. Só depois vamos arrematar. Depois que já... Nós passamos... Aqui. Solta aqui um pouquinho. Não tem problema. Solta você e coloca de novo. Solta aqui um pouquinho. Aí você continua passando. E você vai apertando. E você vai apertando. Continua passando. Aperta. Aqui. E... E você arremata. Agora você vira por direito novamente. Olha como ficou. Olha como a toquinha ficou. Olha como ficou nossa toquinha. Agora nós vamos fazer... As orelhinhas. O cabelinho. Para nossa toca de unicórnio. E... Vamos fazer nossos cabelinhos. O chifrinho. E o olhinho. E o olhinho. O chifrinho. O chifrinho. E o alhinho. E o meu conhecimento. E... E o-